Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Comenta tudo bem, graças a Deus, né? Gente, olha o passarinho cantando Ah, 120 e já começa, 15 e 10 e começa, mas já é 120. Gente, hoje é sábado, né? Não consigo dormir até mais tarde, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Depois do almoço eu consigo, né? Quando eu tô de folga, assim, aí eu consigo. Ah, já se inscreve no canal, ative o sininho, né? E força aí pra fazer a família, gente, tá na sua cama, você tem depressão, gente, não tem ânimo, você tá com problema no seu casamento, né? A gente perde muito tempo, a gente brinca, né, gente? Uma DR ali, a gente já fica pra baixo, né? Força aí, amiga, finja de que o dia vai ser o melhor dia do mundo, tá? E hoje eu tenho que fazer meu dia melhor, então, faça o seu dia melhor, você mesmo que você vai ver, vai ser ótimo. Se inscreve no canal, ative o sininho, vamos lavar azulejo comigo, se você não tem azulejo pra lavar, limpa aquele armário, deixa na gaveta, vai vendo meu vídeo e putando a música. Olha a situação dessa sala, gente, mas o foco hoje é o quê? Cozinha, eu vou até limpar a sala, tudo, mas o foco é cozinha, meus amores. E olha a situação dessa cozinha, gente, olha os azulejos. Meu Deus, olha aí, ele vai fazer bucho, né? Vai fazer bucho hoje. Muito bom, gente, comente aí, você gosta de bucho? Me contem. Eu amo bucho, de jeito que o meu bem faz, nossa, eu adoro. Minha tapoeta chegou, né, que eu comprei, que eu não tinha tapoeta de café pra fazer o joinho, e a vendedora é maravilhosa, gente. Pensa na vendedora, e cheio de mimo, vai aparecer o bilhetinho aí. Ela deixa até bilhetinho pra você, ela é incrível, ela é Aline, né? Acho que é Aline Monteiro, não lembro. E, nossa, ela é incrível, uma ótima vendedora, trabalhadeira, gente, meu Deus. Trabalha de dia, vem tapoeta. E olha, gente, minha reláquia quebrou, gente. Nossa, meu bem, eu tento arrumar ela. Aí eu vou ver se o marceneiro faz uma ambiarra aí, né? Porque o marceneiro sempre tem que fazer ambiarra, né? E o bilhetinho, gente, olha que focura da tapoeta. Vou mostrar a tapoeta pra vocês. Olha o bilhetinho aqui lindo, obrigado pela compra. Olha, gracinha. Vou abrir pra vocês verem. Que lindinho. E vem uma mini tapoeta junto, gente. Olha essa mini tapoeta. Vocês também gostam de tapoeta? Essa de café, vem uma colherzinha junto, que interessante. E eu tenho essas mini tapoeta, sabia? Eu tenho uma já. O que eu poderia fazer, hein? É bom pra brincar de casinha, né? Olha, gente, que lindo. Eu amo coisa retrô, tipo branco com preto. Eu não gosto de uma que eu tenho ali de café, porque ela é preta com tampa azul. Ai, não curto, gente. Mas fazer o quê, né? Olha, eu não tenho essa opção. Quando eu lançar uma branca e preta de café, eu vou comprar. Aí eu dou essa pro meu irmão, né? Então, gente, bora pra patina. Fica a musiquinha aí. Vamos lá. Força na peruca. Fica a musiquinha aí. Fica a musiquinha aí. Se inscreva no canal. 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 Gente, vocês acreditam? Eu perdi o vídeo da cozinha pronta, gente. Eu não acredito. Eu estava deletando os vídeos, porque mistura muito os vídeos que gravam. E como eu e muitas pessoas gravam por celular, né? Então, a gente não tem muito espaço na câmera. Aí tem que ficar tirando e tal e tal. Entra uma patroa. Olha, gente, eu fiz uma mesinha falsa. Que fofura. Então, aí eu perdi o vídeo da cozinha, gente. Mas vocês viram que lá na cozinha, eu lavei todas as leis, lavei meu corão por fora. Limpei meus bolso por fora. Limpei meus bolso por fora também. Espero que você tenha gostar. Espero que você tenha gostado dos vídeos, né? Olha quanta coisa eu comprei, gente. Isso aí, gente, deu R$ 230,00, parece. Uma coisa assim. Não tinha mistura, nem arroz, nem feijão. Gente, eu não gosto de fazer mercado. A não ser mildezinha assim. Que ficar meia hora no mercado, tudo bem. Mas fazer compras que leva uma, duas horas, nem sonhando. Compre tudo errado. E deu duas safolas e deu, acho que R$ 230,00. E eu, gente, olha aí, dirigindo, levando carro. Meu bem tá filmando pra mim. Em breve, eu quero ir sozinha. Mas ainda não peguei a coragem, né? Acho que vai ser mais a necessidade. Que esse carro não é meu, gente. É do meu bem. Deus vai me dar um carro. Pé em Deus, esse ano ou ano que vem, Deus vai preparar meu carro, né? Mas eu tô bem melhor dirigindo. Nossa, não tem nem comparação. Eu vou lá no dia, eu comprei uma sábado passar. E um cesto de roupa pra pôr roupa. Um dia aqui com o Juan. E vou levar uma sábado passar pra mim, gente. Pra mim é tão horror, né? Tem 12 anos a minha sábado. Aí vou levar uma dessa. Gente, meu dinheiro que vai, né? Cânger sem poder. Pra casa, gente. Logo, eu tenho 45 reais. Cada sábado e o cesto, né? E a gente comprou essas coisinhas, gente. Dia de cera com o Juan. Peneirinha. Uma craquete com o Juan. E o cesto de roupa. E a tábua de passar. Tudo isso aí dá 152 reais. Tudo não. Só isso, né? Ó. A minha tábua tá muito velha. Ela era, ó. E não comprei uma tábua quebrada. Tchau, meus amores. Iratidão. Iratidão. Tchau, tchau.